Olá, vocês sabiam que dores nas costas durante a gestação podem evoluir para problema crônico? Confira então dicas de ortopedista para evitar os distúrbios na coluna durante a gestação. E o número de doadores de sangue no Brasil fidelizados, ou seja, aqueles que doam regularmente, aumentou no Brasil, mas ainda está longe do ideal. O alerta foi dado no Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado em 25 de novembro por especialistas. Confira na região os postos para você se tornar um doador de sangue. E a partir desta quarta-feira, a região conta com mais leitos de unidades de terapia intensiva, UTI, neonatal e pediátrica, com a inauguração de equipamentos do Hospital Ana Costa. Semana de Prevenção AIDS já começa neste sábado em Santos, com coletas de sangue nas unidades básicas de saúde e da família, e o resultado sairá em 10 dias. A Secretaria de Saúde do município programou diversas atividades até o dia 5 de dezembro para celebrar a data, que é o Dia Mundial de Combate à AIDS, no dia 1º de dezembro. E nesta semana, o tema abordado no Jornal Impresso é o benefício de pratos coloridos com dicas de alimentos essenciais no nosso dia a dia. Confira esta e outras notícias em bocnews.com.br. Acesse nosso canal do YouTube, faça sua inscrição e uma ótima semana! Acesse nosso canal do YouTube, faça sua inscrição e uma ótima semana!